Talvez você já tenha assistido uma apresentação de ópera chinesa, mas já imaginou como é os bastidores? Oi pessoal, eu sou a Bia, estudante de ópera chinesa, e ao convite da Embaixada da China, hoje eu vou mostrar pra você o lado pouco conhecido dessa arte tão tradicional e circular, o que ninguém vê por trás das cortinas. Quem assistiu o primeiro episódio já está familiarizado com a história da ópera chinesa, em especial com a ópera de Pequim, mas dessa vez você vai descobrir mais sobre as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Normalmente, os alunos de ópera chinesa começam a se preparar bem cedo, por volta dos 10 anos de idade, assim como os membros da orquestra. Os músicos, aliás, são tão importantes quanto os atores. Eles ficam escondidos atrás das cortinas, mas o sucesso ou o fracasso de uma apresentação depende bastante da orquestra, uma vez que ela é responsável por controlar todo o ritmo da performance. Pra quem não está familiarizado com a ópera de Pequim, os instrumentos podem ser avarulhentos num primeiro momento. Mas antigamente era através desses sons altos que os artistas atraíam o público para suas apresentações. A orquestra é dividida em duas categorias. Os instrumentos de corda, que acompanham os diálogos. Os instrumentos de corda, que acompanham os artistas atraíam o público para suas apresentações. Os instrumentos de percussão, que acompanham ações, danças, acrobacias ou artes marciais. Deu pra perceber como a música desempenha um papel essencial. Mas além dela, existe um outro elemento importante, a caracterização das personagens. Na escola, os alunos têm ajuda, mas no mundo profissional são os próprios artistas os responsáveis por fazer sua caracterização. A maquiagem exerce um papel fundamental na narrativa da ópera chinesa. Suas cores intensas e expressões exageradas são propositais, para que o público consiga distinguir as personagens à distância. Além disso, cada maquiagem ou pintura reflete características das personagens, como status e também personalidade. Quando o rosto é pintado completamente de uma cor, eles vão indicar as intenções da personagem. Esse tipo de maquiagem é conhecido como Lian Pu e é bem específica. Da próxima vez que ver um personagem de ópera de Pequim com o rosto todo vermelho, você já sabe que ele representa honra e lealdade. Branco significa traição e astúcia. Preto significa força e simplicidade. Amarelo significa sagacidade. Azul representa coragem e orgulho. Viu como a maquiagem é importante para a narrativa? Apenas olhando para o personagem, você já consegue entender o que ele representa na história. E por falar em personagem, vamos conhecê-los um pouco mais? Eles são divididos em quatro categorias principais. Shang são os personagens masculinos. Dan são as personagens femininas. Jin tem o rosto todo pintado. E Chou é o palhaço. Dentro dessas categorias existem sub-categorias. Wu são guerreiros. Wen são civis. E Lao são as personagens mais velhas. Uma curiosidade é que na ópera chinesa os papéis são definidos ainda na infância. Uma pessoa que aprendeu a ser Dan não poderá ser Chou no futuro. Isso porque cada categoria de personagem possui movimentos, expressões e estilo de cantar ou falar muito específicos. Para que os artistas atinjam o melhor desempenho em cada atuação, é recomendado que eles aperfeiçoem aquilo que aprenderam desde a infância. E de fato, eles são tão bons no que fazem que tudo parece simples aos olhos dos espectadores. Ao olhar para esse personagem, você imaginaria que ela carrega 3kg de acessórios na cabeça? E esse, você diria que essas roupas pesam 8kg depois de ver esses movimentos tão fluidos e suaves? Esse é o resultado de muitos anos de esforço e dedicação. A prática leva à perfeição. Então, já sabe, quando vier para a China, não deixe de assistir uma ópera chinesa pessoalmente. Tenho certeza que essa vai ser uma das experiências mais memoráveis da sua viagem. E quem sabe nos encontramos por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!